Boa noite, netinhos e netinhos da vovó Neusa Xavier. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou muito, 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 muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Eu espero que vocês estejam em uma poltrona confortável ou deite na sua caminha com seu pijama bem focadinho. Já pense que você vai nadar ao som da voz e do sussurro ou mesmo algumas músicas natalinas da vovó Neusa Xavier. Nós estamos em período de vésperas perto de Natal e ao mesmo tempo Copa. Então, ao final desse vídeo ou no começo, se você já gostar, deixe seu like. Like, 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 para que você qualifique o vídeo da vovó. Então, tá bom? Assim eu ganharei mais força e a plataforma vai me recomendando a outras pessoas grandes. Estamos quase chegando a 40k. Não esperava isso em um ano, pois esse canal começou dia, se não me engano, 13 de março. Faz um ano, já fez um ano. Eu agradeço a todos vocês, netinhos e netinhas, membros, que me dão força, que me acolhem em sua casa, que me aceitam como a vovó é, com toda imperfeição e algumas coisas boas. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amo todos vocês, todos, 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 todos. Se em algum momento me acolher algum de vocês, eu peço aqui perdão. Porque na vida a gente tem que ter humildade, fé, esperança e saber perdoar e pedir perdão. Então, me perdoe. Eu amo vocês de verdade, do fundo do coração. Até me emociono, porque não é mentira. Esse vídeo é um vídeo caseiro, mas eu prometo que eu vou me dedicar mais nas feiras da minha filha. Ela vai me ajudar a instalar meus microfones profissionais no meu celular, porque eu não tenho computador, e nem eu tenho microfone, isso é bom, mas eu ainda não adaptei no meu Xiaomi. Aí, eu aprendi com a minha querida Carmen, a chuva S&R, que agora o canal dela é Caminhos da Chuva. Eu peço pra vocês seguirem. Ela mudou um pouco, mas vai continuar aquele canal de motivação lindo. E ultimamente, eu recebi um presente dela lindo recebido. Eu não sabia de quem era, e ela me mandou uma caneca, só pra saber se ela mesmo tá bom. Ela comprou direto pra Amazon e mandou pra mim. Aí, eu recebi sem remetente, achei que era da equipe Amo Canecas, e, portanto, não era. Então, aí, conversando comigo pelo WhatsApp, ela me disse, vovó, ela não quer que eu falasse, mas eu vou falar. Não tem nada de mais vocês saberem que é vovó, porque esses dias eu postei lá na outra plataforma. O recebido, eu descobri, não foi da loja AmoGatos.com. AmoGatos.com é uma loja que fabrica essas canecas personalizadas. Mas quem me mandou esse presente, esse mesmo, esse recebido, foi a Carmen, do canal Chuva S&R, que agora é Caminhos da Chuva. Então, muito obrigado, Carmen, você sabe que você pega no meu pé, amei, ela escreveu aqui, a melhor vovó do mundo. Muito obrigado pelo carinho, pelo, você me reconhece assim, mas eu tenho falhas, eu fico muito feliz pelo recebido que eu recebi de você, pelo carinho, pelo carinho, atenção, eu tenho três canecas de recebido. Essa também, vovó Neus S&R, foi a Carmen, do canal Chuva S&R, que agora é Caminhos da Chuva. Olha, a primeira que eu ganhei dela, a segunda, e também recebi uma. Hoje ele voltou novamente, ele tem um canal, e ele voltou a fazer S&R, muito bom, eu convido vocês para conhecer. Essa foi de Amigo Secreto, há uns dois anos atrás, quando eu trabalhava só no canal Vovó S&R. Esse foi o Potato, que mandou o Potato S&R, ele tem um canal, se vocês não conhecem, vão lá, falar que foi pela vovó. Ficarei muito feliz de gatinhos, amo caneca, amo. Muito obrigada, Carmen, pelo presente de Natal. Eu queria aqui compartilhar com vocês, netinhos e netinho, a melhor vovó do mundo, sabe? São as pequenas coisinhas mais simples que a gente fica feliz. Eu fiquei muito, muito feliz, de verdade. Porque, nunca esperei a faís, e uma amiga que eu ganhei, né, lá de Portugal. Um beijo. Eu farei muitos S&R com essa caneca. Tá bom? Muitos chás, muitos benefícios. Então, vamos ao nosso S&R. Ah, deixa aí no comentário. Emonjes, pode ser coraçãozinho, verde e amarelo. Carinha feliz. Hoje, a S&R é sons com verde e amarelo. Então, vou começar. Verde e azul também. Ah, se você gosta da vovó, atualize seu sininho. Acione para você receber todas as notificações, assim como sair vídeos fresquinhos do forno. Você vai ser avisado e recomendado pela plataforma do YouTube. Ah, se você gosta da vovó, atualize seu sininho. Ah, se você gosta da vovó, atualize seu sininho. Ah, se você gosta da vovó. Verde, peraí, 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 peraí. Vou fazer um pouquinho, feche, agressivo, pronto. Vamos ver aqui. Amarelo. 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 Vamos lá. Alô, netinhas, netinhas, as suas, tudo bem com vocês, tudo bem? Eu espero que sim, tá? Então nós vamos falando daqui a pouquinho. Agora, porta-bala meu verde. Vai lá, piper, piper, piper. Vai ser um pouco forte, agressivo para alguns que estão sentindo falta. Ai Brasil, é toda sua força aí no futebol. Esse vídeo eu estou gravando bem hoje, ele não vai no ar no dia, mas hoje é dia que a seleção Brasil vai iniciar, estrear a Copa. Por isso que eu estou de Brasil, para dar força. Eu tenho a capiceta verde e amarelinha e vou comer essa planta também, que eu achei bonita. Para colocar aqui no fundo da Sagrada Família, que representa o Natal. Amarelo com leão. E aí A minha centopeia Fingers do que? É toda sozinha Uma caixinha verde e amarelo 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 Uma caixinha verde lua Veja o pê estimulante Quinto lua Uma caixinha verde e amarelo Deixe suas sugestões, dicas de seres natalinas e também para a Copa. Mateira do Brasil, uau, vai Brasil, mostra sua garra, vai Brasil, Brasil, que país é esse? Mas de ordem e progresso, eu sinto orgulho de ser brasileira, porque eu sempre fui honesta, trabalhadeira, honrada e sempre cumpriu meus deveres aqui, graças a Deus. Então, eu peço a Deus para que todos sejam. E vamos lá, seleção do Brasil, seleção do Brasil, força! 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 eu toco e deslizo 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 A vovó aqui Colocou todos os gelinhos Ecológicos dela O gelinho é ecológico tem água Mas você coloca no freezer e vira gelinho Muito bom esse gelinho Tudo verde e amarelo Yes Obrigado por vocês me acolherem Seu lar e sua casa E confiar no trabalho da vovó Neuza Fico muito feliz em ser útil E ajudar todos vocês Eu procuro responder todos Conversar com todos vocês Corre no coração sim Mas a cada minuto que aumenta Minha filha comentou Mãe, quando você tiver bastante Basta, você vai conseguir Falar assim, Deus me deu força e saúde E vista boa Correspondendo a medida do possível Esse vídeo é caseirinho Não e para o sol São os cachorros da vizinhança Me penso perto Desculpa Bora Brasil Eu toco e deslizo Tóco 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 e deslizo E o dog 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 deslizo